Eu falei o que pra vocês, pessoal, naquele outro vídeo? Cuidado, mulheradas, quando vocês ouvirem Bê, mô, querida, ô bebê, tô cegando, meu bebê, tô cegando Cínico Oi, povo santo, e aí, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus Pra vocês que não me conhecem, o meu nome é Kátia Desse canal Rosa de Saron Variedades E do cantinho lá, gente, Saron Artesanatos e Cia Quero convidar você a se inscrever aqui nesse canal Rosa de Saron Variedades Porque tem muitas coisas legais Estão acontecendo aqui nessa plataforma E aí eu venho fazer meu comentário sobre certos assuntos E um desses assuntos que eu venho falar hoje é O assunto sobre o caso da Lucilene Postei um vídeo antes desse falando sobre algumas coisas Do aparelho celular da Lucilene Que eu até falei onde estava o aparelho, né? E as meninas aí colocaram o cátio O aparelho já estava na mão da polícia, né? Pra poder fazer a perícia Mas vocês observaram naquele outro vídeo que eu fiz, gente? O que foi que eu falei sobre o golpista do amor? Gente, vocês viram o que foi que essa criatura fez No celular da Lucilene? Vocês viram, pessoal, o que foi que Bart falou? Quando Bart começou a ler as mensagens É óbvio, gente, que ele excluiu As mensagens da Lucilene Porque teve mensagens ali Que ela desceu no sarrafo nele Foi sim Então o que foi que ele fez? O celular ficou na mão dele Como as meninas, né? A Márcia, a sobrinha dela A Nora falou Que foram buscar alguma coisa assim O celular E ele ofereceu outro celular Que não tinha nada a ver Como o Bart mostrou ali Que tinha registro apagado O Vanderlei Ele pensa que ele é esperto Mas de esperto ele não tem nada Entendeu? Ele não tem nada de esperto Porque ele apagou Antes ele tivesse apagado todas as mensagens Porque se você observar A distância de uma mensagem para a outra Às vezes são de horas Então, o que era que ele perguntava a Lucilene? Você está aí? Está onde? Ah, muitas coisas ali que vocês viram Que aconteceram Então, quando dava espaço De quatro horas de relógio Ou não sei quantos minutos depois Tinha a outra resposta Porque até eu Se fosse que está repreendido Para fazer uma coisa dessa Ou eu apagava tudo Ou então Eu deixava lá Porque Deu para entender Que as mensagens Aonde a Lucilene falava alguma coisa Que poderia comprometer Ele Ele apagou, gente E na hora Que as meninas foram pegar o celular Pedir o celular dela Ele deu ali com aquele Ele sabia Que aquele celular Ia parar na mão das meninas E da polícia Ele É estrategista Aconteceu o que aconteceu Ele foi justamente logo Pegar o celular E fez o que? Pegou as mensagens Né? Que era da Lucilene Falando alguma coisa com ele Que poderia ser Coisas comprometedoras Ele apagou E deixou só aquela Chamando ela de Mo De B Oiê Oiê Bom dia É brincadeira Um negócio desse, gente Se vocês olharem O Facebook dele Vocês verem a foto Você vê que uma pessoa Usa O olhar dele Não é de uma pessoa comum Entendeu? Não é de um olhar De uma pessoa normal Então, gente Tem que ver isso aí Como eu falei Nos outros vídeos É óbvio Que ele ia excluir As mensagens Comprometedoras Que poderiam comprometer ele Em alguma coisa Então, ele só deixou ali Aquelas outras Ainda teve a mensagem Da Lucilene pedindo, gente Autorização pra comprar Acho que travesseiro Alguma coisa assim, gente Porque são muitas informações Isso mostra Ela não tinha acesso A nada, gente A nada dela Entendeu? Mostra que isso Que ela não tinha acesso Ao dinheiro Mostra que ela não tinha acesso Aos bens dela, gente Por que isso? E vocês viram também Ele dizendo assim Eu estou te olhando Eu estou te observando Ela, você está Eu estou Já está deitada? Estou É porque eu estou te vendo Vocês sabem Que tem câmeras Que a pessoa bota Né? Porque eu trabalhei Em uma fábrica Que era assim No horário do almoço A patroa ficava em casa Observando o que era Que a gente estava fazendo Se a gente tinha passado Da hora Se a gente pegou No horário certo Tem isso tudo Tem pessoas Que sabem de tudo Que está acontecendo Dentro da casa Quando sai Porque vai tudo Para o celular Os celulares Sofisticados, gente E não precisa ser Sofisticado, não Tem maneiras De se fazer isso Então ele observava A Lucilene Mas vocês acham Que essa observação dele Com a Lucilene Era porque ele amava A Lucilene Era porque ele vivia Morrendo de paixão Pela Lucilene Não Era porque ele queria Manipular a Lucilene Controlar a Lucilene Para saber Para saber o horário Que a Lucilene saia Se ia atrás dele Se não ia O que a Lucilene Ia fazer E eu falei Para vocês No outro vídeo Que está aqui Nessa playlist Se você não viu Ainda não era inscrito Aqui no canal Se inscreva E olha aí Para você ver O outro vídeo Que eu falo Gente Muitos vídeos Sobre a Lucilene Que a Lucilene Pegou algo Do Vanderlei Ela deu fragla Nele Com essa menina aí Com essa mulher aí Que botou o capuz Que disse que não tinha nada E se aquilo Ela fraglou Então Ela deve ter dito Alguma coisa Deve ter feito Se exaltou Porque qual é a mulher Que não se exalta Gente Sabendo que deu tudo Ao homem Está tudo na mão do homem Vendo o homem Distribuir com outras Hein Ela naturalmente Era louca Pelo Vanderlei Apaixonada por ele Estava dando uma olhada No Facebook Olhei sim E aí Se você for observar Algumas fotos Antigas Né De um ano atrás De dois Mesmo antes De estar acontecendo isso Ele conheceu a Lucilene E não foi de uma hora Para a outra Então Eu até onde eu vi Eu nunca vi Uma foto da Lucilene Entendeu Como é que você tem Um sócio Você é sócio Né Que ele disse Que é sócio da Lucilene Que era sócio Não existe sócio Deitado na cama Foi como eu acho Que a sobrinha Alguém falou Se ela chamasse Ainda ele Com a intimidade Se não tivesse Olha fulana Eu sou Seu sócio Não vamos confundir As coisas Que não foi Gente E as fotos Ele deitado Do lado dela Na cama Quem é que é sócio De beber E beber outro Que intimidade É essa Gente E agora eu quero ver É isso Que foi Forjado Então ele vai dizer Que foi a polícia Que forjou Né Aí eu fico Me perguntando Até o caso Da outra lá Tribulada Da flor do lixo Lá Já tá Quase resolvido Praticamente Né Em nome de Jesus Que vai se resolver Isso O caso Da Lucilene Coitada Um ano Vai fazer E ninguém Tomou uma providência Tá esperando o que Porque não apareceu O corpo Não apareceu No corpo Tem que pegar Um tratom Uma escavadeira Entendeu Uma britadeira Sei lá Como é Uma cadideira E quebrar Aquele chão Todo Lá onde tinha Um buraco Uma fossa Alguma coisa lá Tem que fazer isso Viu Porque dinheiro tem Pra depois Botar tudo no lugar Pede permissão O dono lá Do terreno E quebra tudo Ali pra ver O que é que acha Ali embaixo Gente Porque não existe Mais lugar Pra procurar Lucilene Não existe E a Lucilene Pelo jeito Das mensagens Ela não estava De bom humor Ali Ela não estava Ela não estava E ainda Ela conversando Com ele E dava risada Ela falou Que queriam cobrar Queriam pagar 35 do hotel Depois teve a cena Que sumiu 50 reais Entendeu gente A gente tem que Pedir a Deus Aí pessoal Orar Vamos ajudar Pra que isso Chegue pelo menos No Natal E dê uma paz Aquela família Pra Deus Nada é impossível A gente não pode Afirmar com todas As letras Que a Lucilene Não está mais Entre nós Mas também Como a gente Não pode Afirmar Que ele é Inocente Gente Porque está Porque está O caso da Jennifer Um monte de gente De advogado Largando os casos Por causa disso Ele está Preocupado E aí Cadê Agora Hein A mãe da Lucilene Coitada Eu não aguento ver Aquela senhora Não aguento Porque é muito Sofrimento A irmã A Nora A sobrinha Todos sofrendo E ele com a carinha dele Tá cegando Meu bebê Tô cegando Cínico Porque muitas mulheres Estão com medo De aparecer Só pode Muitas mulheres Mas tem muitas mulheres Que passou Por esse homem aí Que está pedindo A Deus Que esse cara Seja preso E seja condenado Pra que isso acabe Porque A justiça Tem que prevalecer Ela vai prevalecer Não importa Porque o nome Já diz justiça Vai ter que prevalecer Ela vai prevalecer E isso aí Vai se resolver Em nome de Jesus Porque é muita Maracutaia E quem não está vendo Que ele excluiu Tudo ali gente Que ele excluiu Todas as mensagens Que comprometia ele Que muitas vezes Lucilene falou alguma coisa Porque o espaço É muito grande gente De uma mensagem Pra outra Como é que a pessoa Fala uma coisa ali Faz uma pergunta Ou faz uma afirmação E a outra Nove horas da noite E a outra mensagem Está dez horas do dia Um exemplo assim Não existe isso Eu vou ficar por aqui Vamos ver aí O que é que vai dar Nesse caso Porque está puxado Está puxadíssimo Tchau gente Fiquem com Deus Fiquem na paz Fiquem com Deus Obrigado.